É, exatamente. Busca por vingança. Mas é, o que você pode fazer, cara? Vai virar história, né? Agora, o que é engraçado é o seguinte, você vê o pessoal, Israel sempre ganha, não é assim, cara. A guerra não é desse jeito. A guerra não é desse jeito. E outra também, o pessoal fala, eu fiz um vídeo hoje falando disso, tem uma janela para Israel atacar o Hezbollah. Tem uma janela de tempo. Essa janela está fechando, cara. O Hezbollah vai reconstruir as comunicações disso, não tem a menor dúvida. Se é que já não reconstruiu, se existe possibilidade de Israel fazer algo parecido, eu não sei, eu acho que tem. Só que vocês têm que olhar uma coisa, gente. Essa história do ataque dos pagers, tem um levantamento de inteligência muito bom por trás disso, né? Isso tem gente do Hezbollah dentro, não tem a menor dúvida. Alguém do Hezbollah colaborou com Israel, isso não tem a menor dúvida. Alguém do Hezbollah colaborou. Eu não sei, gente, sinceramente eu não sei. É assim, a gente consegue trabalhar só com curto prazo. Eu não gosto de trabalhar com longo prazo. Agora, quando teve o ataque e matou o Raniel, eu falei, eu falei, Israel não vai parar isso, o Irã não reagir. Israel não vai parar aí. Essa aqui é a verdade. Israel não vai parar aí. Eu avisei. Israel não vai parar por aí. Verdade é essa. Israel não vai parar por aí. Ok. Obrigado.